Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá denunciou por violência doméstica Leno Maicon Viana Gomes, o cantor Nego do Borel. Segundo divulgou a Polícia Civil, o cantor foi indiciado pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. A defesa de Nego do Borel afirmou que só irá se manifestar sobre o caso quando tiver acesso ao inquérito. O funkeiro é acusado de violência doméstica pela ex-namorada, Suellen Sauer, que foi assessora de imprensa dele em 2013, no início de sua carreira. O cantor nega as acusações do Rio de Janeiro, Thaís Ribeiro. Olá, boa noite. Você vai ver também. O presidente Jair Bolsonaro prepara a reforma ministerial com o líder do Centrão na Casa Civil. Grávidas que tomaram primeira dose da AstraZeneca devem ser imunizadas com segunda dose da Pfizer. Essa foi a recomendação do Estado de São Paulo. Brasil perde quase 30 mil indústrias e elimina 1 milhão e 400 mil empregos em seis anos. Estudantes brasileiros aprovados em universidades na Europa podem perder a vaga por causa das restrições a viajantes do Brasil. Na China, sobe para 25 o número de mortos por causa da chuva mais intensa em mil anos. Hoje eu recebo na bancada o historiador Marco Antônio Villa e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Nos vemos às nove em ponto no Jornal da Cultura. Até já.